A gente vai falar inclusive sobre o vírus do macaco, mas antes da gente entrar nesse assunto da varíola dos macacos, a gente vai pegar inclusive a opinião da secretária de saúde, também do médico, doutor Vinícius Neves, que estão aqui nos nossos estúdios, são os nossos entrevistados do dia, pra gente falar sobre esse assunto, sobre saúde. E aí eu já começo perguntando, secretária, bom dia pra senhora, bom dia doutor Vinícius, por que que essa cobertura tá tão baixa, por que que as pessoas não querem mais se vacinar? Bom dia. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos os ouvintes, doutor Vinícius aqui hoje comigo, e aí Ana, mais uma vez, né, vindo aqui pra fazer um alerta de saúde, na verdade um não, né, vários alertas aí de saúde, e aí dentre eles também sobre vacinação, a gente realmente está com um número muito baixo aí, não é somente Três Lagos, como você falou, o estado do Mato Grosso do Sul como um todo trabalhando, do Brasil como um todo trabalhando, e assim, é muito difícil pra gente, né, profissional de saúde, eu como mãe, a gente verificar que hoje em dia as mães não estão levando seus filhos aí pra vacinar. Eu, assim, sempre falo, Ana, que quem não leva um filho pra vacinar contra a poliomielite nunca conviveu com a poliomielite, né, é muito triste, muito triste mesmo uma criança com, assim, sequelas da poliomielite. Eu tinha uma vizinha, tinha uma amiga, e assim, realmente quem conviveu, quem sabe o que é uma poliomielite, realmente não fica sem vacinar um filho. Doutor Vinícius, o senhor que está nos postos de saúde aí, tá sempre em contato com as mães, o que que acontece com essas mães, com os pais que não levam mais seus filhos pra vacinar? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Elane, bom dia quem tá assistindo a gente. A gente vê muita notícia falsa, né, circulando aí, principalmente nos grupos de WhatsApp, gente falando de reações que não existem em relação às vacinas, a gente falando que vacina causa autismo, vacina causa paralisia, etc. Na verdade, a vacina realmente ela faz o contrário, ela protege contra inúmeras doenças que são gravíssimas, né, meningites graves, poliomielite, como a Elane falou, entre outras tantas que a gente tá vendo aí, sarampo, sabe, rubéola, enfim, não tem porquê não se vacinar. Essas fake news, elas vêm pra atrapalhar, a gente não sabe aí qual o interesse que existe por trás disso, infelizmente, mas isso chega no meio das pessoas, no convívio. Quantos anos aí que a gente tem o SUS oferecendo as vacinas de forma gratuita, a gente tem esse privilégio no nosso país de ser gratuito, eles têm muitos países aí que pra se vacinar você precisa gastar e gastar muito dinheiro, e aqui a gente basta ir na unidade de saúde. São décadas que o Brasil tem aí, é um exemplo mundial da grande campanha de vacinação que a gente faz todos os anos, a gente chama a população pra se vacinar, nunca se vacinou tão pouco quanto nas últimas décadas, como a gente vacinou pouco esse ano. A gente sabe que as fake news estão aí circulando, a gente pede pra população, não acredite ou procure pessoas de referência pra poder se tranquilizar e vacinar seus filhos. E a gente viu muito isso depois da vacinação contra a Covid, depois que surgiu esses casos de Covid, parece que aí virou, né, vacina é algo que faz mal. Pois é, e eu acho que a própria campanha da Covid mostrou isso. Depois da vacina os casos diminuíram, a gente vê hoje muito pouca internação e sem efeitos colaterais graves nenhum. A gente não tem um relato de efeito colateral grave aqui no nosso município, já tendo vacinado aí centenas de, dezenas de milhares de pessoas. E as pessoas estão tomando a vacina contra a Covid ou tá baixa também? Baixa também, Ana. Na verdade, assim, de uma maneira geral. Então, assim, por conta disso tudo, dessa baixa quantidade aí de pessoas vacinando, procurando reforços que nós estamos trabalhando finais de semana, com horários estendidos, né? Nossas unidades, todas elas estão vacinando até as dezenove horas de segunda a sexta. E muitas vezes a gente fica com essas unidades assim, somente com os nossos servidores lá dentro. Então, nós estamos abrindo também aos sábados, vamos abrir nesse próximo feriado. Nós já temos toda essa programação, mas infelizmente a procura ainda continua muito baixa aqui em nosso município. Pois é, porque às vezes as pessoas alegavam, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho durante a semana. Agora você vê, postos de saúde, a gente viu na reportagem, abertos até as dezenove horas. Aos finais de semana, feriado, qual que é a justificativa para não vacinar, né, gente? Sim, Ana. E aí a gente vê todo um esforço aí do poder público, né? Nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, sempre atento a, assim, todas essas demandas, né? Nós não temos mais como, sabe, pagar nossos servidores em folga. Então, a gente sempre paga com hora extra. Governo do Estado também tem feito uma ajuda, tem enviado uma ajuda para que a gente faça todas essas ações. Então, há todo um esforço dessas equipes trabalhando nesse horário, assim, nesse horário estendido durante finais de semana. E também um esforço do poder público que também faz a sua parte, né, Ana? Com certeza. A gente precisa que a população também faça. Faça a sua, é. Eu sempre falo que as pessoas têm o hábito de culpar o poder público, né? Quando os hospitais estão lotados, os leitos, sempre é culpa do poder público. Mas é quando você precisa fazer a sua parte, que é na prevenção. Muitos não fazem. A gente sabe que tem muita gente que colabora, mas muitos não fazem. Um exemplo está aí a vacinação. Eu pergunto para você. Você já levou seu filho para vacinar? Você já se vacinou? Se sim, parabéns para você. Se não, você está, né, não fazendo a sua parte, não contribuindo para resolver esses problemas de saúde pública. Então, depois não reclame. Falando ainda em saúde pública, secretária, já não bastasse, né, a Covid? Agora vem aí a varíola dos macacos. Secretária, a gente viu que vocês já estão em alerta, tem toda uma preocupação das autoridades em saúde. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de mais esse vírus aí que está circulando. Isso. Na verdade, Ana, a gente está tentando tirar aí um pouquinho esse nome, varíola dos macacos, né? Então, assim, nós estamos falando em varíola monkeypox, que é esse o nome, né? E aí, de dois casos que nós anunciamos na última sexta-feira, hoje nós já estamos com cinco casos suspeitos. Cinco casos suspeitos? Cinco casos suspeitos. Então, realmente, é um alerta, né, um alerta. E a gente precisa agora fazer todo esse trabalho de prevenção, de, então, mostrar para a nossa população o que é, como previne, como trata, né? Então, assim, realmente é um novo alerta. Pois é, até sobre essa questão do vírus dos macacos, a gente fala que é mais popularmente. Só que ontem a gente até viu uma reportagem nacional falando que tem pessoas até matando os macacos já por conta disso, né? Então, é importante esse alerta também, né, doutor? É, e lembrar que isso não resolve, tá? Você perseguir o macaco e matar ele, você só vai eliminar o macaco, mas não vai resolver problema nenhum. Esquece a história do macaco, né? Porque como que é a transmissão, doutor? Até para a gente entender um pouquinho mais. A transmissão dela, na verdade, ela vem através de roedores, né? Não é nem do macaco, acabou que contaminou o macaco também. Acho que talvez onde foi mais identificado os casos também houve essa contaminação humano-humano. Então, às vezes, são variantes, né, de um mesmo vírus que vão surgindo e, eventualmente, vão contaminando seres vivos diferentes. Então, acho que esquece a história do macaco, que não é eliminando o macaco que a gente vai eliminar o problema, não. Mas ele é um transmissor também ou não? Não, para o ser humano, não. Então, né, agora, o ser humano pode transmitir para outros animais, né, por exemplo, animais domésticos. Então, uma coisa que a gente ressalta muito é quem tá com sintoma, evitar contato com o animal de casa, por exemplo, manter distanciamento. Isso, assim, é bastante importante. E quais são os sintomas, doutor? A pessoa começa com um quadro muito geral, assim, de febre, muita fraqueza, muito mal-estar, mal-estar bastante intenso e começa a dar íngua, né? Aquelas, fica aquele inchaço embaixo, às vezes, do pescoço. Não todo mundo, mas a maioria dos casos. Dois a três dias, em média, até cinco dias, mais ou menos, começa a aparecer lesão na pele. Já aparece uma bolinha, aquela bolinha que vem com água, daqui a pouco ela estoura, daqui a pouco aparece um pouquinho de pulso. Depois, mais pra frente, ela vira uma crosta, né, assim, um machucadinho que vai fechando até a hora que ela some. Esse período dura aí uma faixa de duas a quatro semanas, mais ou menos, e a pessoa transmite enquanto tiver com a lesão na pele. Essa é a grande dificuldade. A pessoa tem que ficar em isolamento durante esse período. Mas, na maioria das vezes, os sintomas são bem leves. Não precisa de nenhum tratamento muito específico. Em domicílio, a pessoa fica bem. A preocupação nossa são com os idosos, pessoas com problemas de saúde, gestantes, criança muito nova, e, sim, podem vir a sofrer um pouquinho com esse problema. Se agrava mais. E não tem vacina pra esse vírus? A antiga vacina da varíola, ela protegia, né? Mas a gente não tem ela mais disponível ainda. Não se sabe ainda se vai ter essa vacina disponibilizada pra todo mundo. Não existe isso disponível ainda no mercado. Alguns países estão citando, talvez, vacinar o grupo de risco, né, que é quem, talvez, tende a sofrer um pouco mais. Mas, no momento, o cuidado é só a prevenção mesmo. A gente vê algumas fotos, né, de imagem, que as pessoas com a pele toda ali machucada, enfim, com feridas. Mas é o que o senhor estava explicando. Em alguns casos, pode ser mais simples. Começa com uma questão mais simples. Não chega a ficar, né, em algumas situações, como a gente vê, com a pele toda. O corpo todo, né? Muitas vezes, não. O corpo todo, não. Mas a ferida, ela não é bonitinha, não. Ela fica feio mesmo. Mão, às vezes, no rosto, região assim, perto da boca. Região genital afeta muito, né? Afeta bastante. Região do ânus, região de vagina, pênis. Aí fica, às vezes, bastante feio mesmo. Melhora. Mas são aí três, quatro, até mais semanas, né, pra poder melhorar. E essas pessoas, secretário, vocês já investigaram de onde são essas pessoas? Tiveram contato com outras de fora? São moradores da cidade mesmo? Sim, Ana. Nós ainda estamos investigando. Nós estamos aguardando aí esses resultados, que eles devem chegar em aproximadamente dez dias, né? Esse é o prazo que a gente tem por enquanto, né? São pessoas jovens, grupo de jovens, e na sua grande maioria que participaram de festas. Festas grandes, né? Então, a gente precisa falar aqui, Ana, lógico que de uma maneira muito respeitosa, que a principal recomendação do Ministério da Saúde é em relação ao número de parceiros, tá? Parceiros sexuais e também parceiros íntimos, né? Assim, não precisa necessariamente ter uma relação sexual, né? Então, essas festas, essas festas onde se tem muito contato íntimo, né? Esse final de semana mesmo, Ana, nós tivemos uma festa aqui em nosso município e a gente sabe que tinha um ranking, um ranking de beijos, né? Então, assim, quantos beijos? 20, 30, quantas pessoas nós iremos beijar nessa noite? Então, é isso que acaba disseminando e aí trazendo essa doença para o nosso município de uma maneira muito mais rápida. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre essa principal recomendação que é em relação aos parceiros sexuais. Com certeza, sem contar outras doenças, como a própria Covid, que se transmite assim, entre outras, né? Essa juventude tem que tomar juízo, né? A gente tem que... Não somente, né, Ana? É lógico que, assim, nós temos casos de, assim, pessoas que elas não frequentaram festas, né? Então, não somente, mas a sua grande maioria realmente é de pessoas que frequentaram festas. Porque transmite também de uma pessoa para outra, assim, de contato, doutor? Transmite, igual a Covid transmite, mas precisa de um contato mais próximo, talvez, né? Um abraço, assim, essa... Muito rápido, assim, talvez seja muito difícil transmitir. Igual encostar em alguma coisa contaminada também, a transmissão é mais difícil, né? Ela precisa de um contato mais próximo. Então, por isso que a gente vai ver mais casos entre pessoas que ficaram mais próximas por mais tempo. Então, seja na relação sexual que pode transmitir, seja em uma relação mais íntima durante algum tempo. E aqui em Mato Grosso do Sul já foram confirmados, acho que cinco casos estavam confirmados já no estado, né? Isso, Campo Grande também, né? Por ser uma cidade grande, nossa capital, nós já temos casos. Então, realmente, é um alerta. A gente precisa passar isso para a nossa população, né? Nossos jovens precisam se conscientizar porque eles saem, eles vão para festas, depois eles retornam para casa. Onde, muitas vezes, nós temos idosos, pessoas imunossuprimidas. Então, realmente, é uma questão de conscientização. E por Três Lagos, você divisa com o estado de São Paulo, isso aumenta a preocupação? Três Lagos é uma cidade que pode ter mais casos? Bastante, né, doutor Vinícius? Na verdade, né? Assim, foram algumas festas no interior de São Paulo, né? Então, nossos primeiros casos foram devido a uma festa no interior de São Paulo que alguns Três Lagoenses foram. É, gente, fica aí o alerta, o recado. Já não bastasse a Covid e tantos vírus, agora vem mais esse vírus. Então, assim, eu sempre falo, cada um tem que fazer a sua parte, tem que se cuidar, gente. É o que a secretária disse. Os jovens, às vezes, saem para a balada, não tem essa preocupação, não está nem aí com nada. O problema é que chega lá em casa, tem a mãe, tem o pai, tem o avô, né? Então, tem que pensar no próximo também, né, secretária? E vocês estão preparados para isso? A rede de saúde pública de Três Lagos já está preparada para essa questão? Olha, Ana, cada dia é algo novo, né? Então, assim, eu estava até conversando com o doutor Vinícius, nós preparamos todo um treinamento para a nossa rede, né? Assim, baseado na última nota técnica. Ontem à noite saiu uma nova nota técnica, né? Então, assim, são estudos diários, né? Realmente, a gente precisa estar diariamente aí estudando, olhando todas essas notas técnicas, passando para nossos profissionais. Há uma outra preocupação também, Ana, que ela atinge muito aqui, que é, assim, em relação às nossas gestantes, né? Porque, nesse caso, nós temos casos de, assim, muitos partos prematuros. Então, também tem, assim, toda essa preocupação. Então, a gente está aí agora com essa UTI neonatal, né? Se Deus quiser ir para o dia 1º de setembro, já, assim, prevendo também um aumento nesse número aí de partos prematuros. Mas, é assim, todo o manejo dessa doença, toda a questão desses treinamentos. Hoje, o doutor Vinícius saindo daqui, ele já vai para um treinamento com a rede. Então, tudo isso agora faz parte dessa nova rotina. E isso é importante, né? Equipe estar preparada, os profissionais estarem preparados para saber quando chegar um surto ou casos, né? A gente já tem uma estrutura, enfim, profissionais saberem como lidar, como tratar com tudo isso, né, doutor? É, exatamente. A gente está trabalhando muito isso de orientar os profissionais e atualizar sempre, porque as coisas estão mudando muito, a gente está aprendendo junto, né? Trabalhando também nossa rede de apoio aí no sentido de coleta de exames também, já está aí tudo certinho, o fluxograma já bem desenhado para que os casos que surgirem a gente consiga manejar. E trabalhando muito também a orientação à população que a gente precisa, né? Mais uma vez, é um problema de saúde que a gente sozinho, só o poder público ou só o serviço de saúde não enfrenta. Se não houver um envolvimento comunitário, a gente não ganha, não. Exato, é o que a gente sempre fala, é dengue, é covid, e é tudo assim, é uma questão que tem que ter a participação de todos, né? É, a impressão que dá é assim, nossas equipes, elas não têm um fôlego, né? Não têm fôlego, é verdade. Elas não têm um fôlego, né? Cada hora é algo novo e a gente tem também aí a dengue, né? Que aí, assim, sabe, Ana, promete, nós temos trabalhado bastante essa questão da dengue, mas a gente sabe que após esse período agora de setembro, né, outubro, a gente tem uma assim, previsão da dengue vir aí com tudo também, novamente. Então, assim, cada hora realmente é um novo alerta e a gente precisa estar atento, né? Com certeza. A todas essas situações. Porque tudo isso impacta na saúde de um modo geral, né? Porque se aumenta os casos de dengue, por exemplo, que é o mais comum que as pessoas estão preparadas, aí vão para a UPA, a UPA vai estar lotada, vai demorar mais o atendimento, tem tudo isso, né? Sim, aí a gente acaba dando uma atrasada em outros avanços, não é, Ana? Porque, veja bem, eu sempre venho aqui, sempre falo que a gente passou por uma situação muito complicada, que é uma situação de guerra, uma situação de pandemia, né? Então, quando a gente passa por essas situações, sempre falo isso, sempre que a gente passa, a gente precisa reconstruir muitos serviços. Educação reconstrói serviços, saúde reconstrói serviços, então, esse ano é um ano de reconstrução, né? Nós já temos aí filas zeradas, nós já temos filas, por exemplo, tomografia, ressonância, né? Marcando no mês, então, olha só, né? Olha, qual município agenda uma ressonância eletiva em 30 dias, né? É muito difícil, então, a gente conseguiu zerar muita fila. Muita cirurgia, Ana, que não se fazia desde 2017, 2019, nós estamos fazendo, nós estamos zerando, então, nós estamos trabalhando muito, né? Para que a gente consiga zerar, consiga reconstruir. E aí, a gente precisa acelerar para que não haja uma desconstrução, desculpa, né? De todos esses serviços novamente, né? Então, assim, por exemplo, um outro exemplo, cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula, que era uma fila enorme que a gente tinha também, hoje essa fila lá está em 60 dias, né? Então, assim, cirurgias eletivas. Então, isso para a gente é um ganho muito grande. Com certeza. Porque tudo isso, essa fila gerou justamente por conta da Covid, né? E agora vem um novo vírus, se as pessoas não ficarem atentas, não se cuidarem, pode voltar tudo o que era antes, a estaca zero, voltar essas filas, cirurgias, porque a prioridade sempre vai ser esses vírus, né? Sim, sim. Nós temos filas ainda, Ana, só assim complementando um pouquinho, nós temos ainda muitos exames, né? Muitas consultas da área da especialidade, a gente ainda não conseguiu zerar, nós estamos correndo atrás disso, nós ainda temos, mas é muito menos, né? Então, esse ano realmente é um ano de reconstrução. E aí a gente trabalha junto com esse avanço, aí agora a gente precisa trabalhar também com todas essas demandas que elas vão surgindo e a gente precisa lidar com elas. Com certeza. A caravana da saúde está funcionando? Ainda continua funcionando, isso, nós já, nós ainda estamos ainda, até outubro nós temos uma previsão, nós estamos recebendo pacientes de fora também agora, por conta desse avanço, por conta dessas cirurgias. Junto com essa caravana da saúde, que ela é do Estado, nós temos também uma contrapartida municipal, que é muito importante falar, né? Prefeito Ângelo Guerreiro faz questão da gente zerar todas essas demandas. Então, junto com o Estado, também está município caminhando para que a gente avance mais rápido. Gente, importante isso que a secretária está falando, vamos todos colaborarem, né? E eu até gostaria, doutor, que o senhor deixasse aí mais uma vez o alerta, quando a pessoa tiver com os sintomas, onde ela deve procurar? Como ela deve fazer? Procura a unidade de saúde mais próxima, de preferência a unidade de saúde, principalmente se tiver aí das sete da manhã às sete da noite ou às seis da noite, dependendo do horário que a unidade atende. Se não tiver, procura a unidade de pronto atendimento. Agora a unidade de saúde está com a equipe preparada para dar as orientações, medicação, se necessário, e fazer a orientação certinha, isolamento, proceder com o exame, enfim, dar todo o suporte que a pessoa precisa. Só procurar a unidade de saúde que ela vai ter todo o suporte necessário. Primeiro passo, nada de automedicação, né, doutor? Não, não precisa medicar nada, né? Na verdade, não existe nenhum medicamento específico, inclusive, para matar o vírus, nem nada. Os medicamentos são sintomáticos. O que a gente orienta? Hidratação bastante, remédio para febre, para dor no corpo, e provavelmente vai ser basicamente isso. Às vezes, a ferida coça, né, bastante, então, o pessoal passa, às vezes, uma medicaçãozinha para aliviar aquele desconforto. Em geral, é o necessário, né, ficar alerta aí às situações de complicação, mas a unidade de saúde orienta tudo isso bem certinho para a pessoa. Tá certo. Obrigada, doutor. Secretária, obrigada também. Se tiver algo mais que vocês queiram complementar, fique à vontade. Não, só assim, em relação ao que o doutor Vinícius falou, a questão do isolamento, né, Ana? Ela é muito importante. Então, uma vez diagnosticada essa varíola, a gente precisa que essa pessoa fique em isolamento para que outras pessoas não contraiam. Não, só assim, em relação ao que o doutor Vinícius falou, é muito importante.